Bora continuar a fazer o 104 Mas antes de continuar, vim dar um banquete aqui pra pegar o buff de novo Vou começar a explorar uma nova região Daí pegar o buff do banquete pra poder explorar ela inteira Vou pegar um pulso de moral Agora eu vou pra onde? Aqui e aqui, né? Vamos fazer uma viagem rápida nesse porto Vou pegar um pulso de moral Amém. 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 É. Está embaixo? Ah tá. Tem um poço aqui. Ah. Por que não é perto de Repton? Ou não? Não, Repton é aqui embaixo. Confundi. Ah, não sei se eu já fiz esse de bebida, mas tanto faz também. Tá. Então, eu posso pegar o barco e vir até aqui e eu vou cavalgando. Acho que eu vou cavalgando mesmo. Que eu consigo chamar uma incursão estando terrestre ali, né? Nossa senhora, ele catou outro cavalo. Estou aqui. Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Não sei se o que só vai fazer! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Tchau. Melhor os arcabuz aqui. Eu acho que eu... Vamos por um fim nisso. Não cresceu demais, né? Tá, porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vencemos. Vamos derrubar o inimigo. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Mais embaixo ainda. Já está no barco. Quero. . Tchau. Me dá uma mão aqui. Tem que achar uma abertura pro pessoal. Se eu abrir isso daqui a galera abri, né? Tchau. 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 Acho que vou ter que buscar alguém lá em cima. Tchau. Espera aí que agora eu vi palavras, voz. Será que um cor não chegou aqui embaixo? Não, não tem nenhum corno aqui. Ei, não vou conseguir sem ajuda. Tchau. 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 Se não me engano Esqueci que já abri a porta Ah tá, não é aquele cara aí, eu ajudo Ah, o vídeo que vem aí, boa Boa, acabou Ah, badia É, tipo, ficou coisa pequena lá atrás só, né Tanto faz Se eu for ficar pegando todas essas coisas pequenas Do mapa inteiro, aí é complicado Vamos fazer só o que eu preciso Pro 100% 100% do mapa no caso, né Não a platina A platina, mano, a platina tem uns troféus bem retardados Eu vou fazer a platina, acho que não A não ser que eu descubra, tipo, um jeito fácil De pegar esses troféus retardados Isso está demorando Por favor Minha família foi Morta injustamente Eles têm que ser cremados Mas esse fogo não serve Tenho que cremá-los Antes que se tornem Drogas vingativos Tem que haver alguma coisa Inclamável por aqui Jarros de óleo para o fogo Isso deve bastar Só atacar, será? Vá, olhos meus Agora eles podem descansar Vão descansar mesmo? Você disse que os Drogas, que são sua família, voltariam vingativos É culpa minha Eu matei eles Minha ganância me tirou a sanidade E agora minha família O meu irmão iria herdar a fortuna do meu pai Era minha por direito Eles me chamaram de tolo De desonrado Eles estavam certos Agora a fortuna da família está parada em casa Não fale de nada Se não há com quem dividir Por favor, eu lhe peço Me mate Para que eu possa implorar pelo perdão deles em Helheim Homens, você merece algo pior que a morte Espero que sua família o condene até em Helheim Não Agora eu vou te dar A gente tem algo difícil Certo Tent 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 Eu acho que eu não vou ter outra das aquelas explosivas aqui, né? Enfim, deixa eu pegar a parada da casa dele aqui, putz Ah, tem outro jorra aqui 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 Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá chegando É verdade, né? Eu não tô mais com a Leia Tô com o Bassi Ah, tá chegando Ah, que legal O que seria isso? O que seria isso? Ah, tá chegando Ah, eu posso mover isso daqui Ah, tá chegando Aqui Ah, tá chegando 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 Ah ah Ah, tá chegando É isso daqui Ah, isso daqui Eu preciso fazer O que é ali? Nesse outro, não sei, vou colocar ali, só por precaução, essa plataforma está fixa agora, acho que eu tenho que subir por aqui Ela tinha que vir para cá Tem que achar mais um para colocar ali Ah Ah Boa Tá, agora tem que subir lá em cima Ficou sabendo? Ficou sabendo? Ficou sabendo? Ficou sabendo? Ficou sabendo? E aqui o fragmento de uma memória antiga Ficou sabendo? 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 É melhor que não me vejam. É melhor que não me vejam. É melhor que não me vejam. E neve junto? A fronxa não ganha a batalha justa. De novo. Hora de morrer. Você ainda tem esperança? Será que é o que eu tenho que acertar as paradas? Ah, vou dar... Inacreditável! Quem de vocês fez isso? Eu fiz. Que mira maravilhosa! Até pensei que meu treinamento tinha feito efeito nessas cabeças ocas. Veja se consegue acertar um dos alvos no alto. Isso que é uma boa pontaria! Incrível! Isso foi pura sorte. Eu aposto... É... Aposto que você não acerta o... Aquela galinha, bem ali. Aquela que está pendurada no posto. Galinha? Vai! Então acerta daqui aquela galinha pendurada. Sem trapacear. Precisa de alguma técnica especial para acertar aquela galinha. Eu não estou vendo a galinha, amigo. Acertei. Técnica e pontaria de verdade. Foi na mosca. Caralho. Bem, colega. Você pode contar conosco para dar uma ajuda contra o rei Constantine e os Pictos bem pagos. E obrigada por mostrar a esses brotos o que é técnica de pontaria. Nos visite de novo. E quanto ao resto de vocês... Continuem treinando! São seus últimos passos. Bom. É que está feito. Acho que eu vou cruzar o rio e pegar esse daqui. É que está enterrado, será? Será que não? É... Está enterrado. Estou vendo uma chave, mas... Como que eu entro lá? Cara, deve ter alguma coisa... Ali no vilarejo, talvez. Vamos colocar o vilarejo. Aqui é entrado. Aqui é entrado. Não é terrível. Ahi, se não é le banque, mas não. E eu perdi e não peguei a chave, né? Opa, onde que tava a chave? Ah, agora dá pra ir lá. Eu perdi e não peguei a chave. Não dá pra sair aqui, né? Tá, agora ele tá saindo aqui. Tá, agora ele tá saindo aqui. Tá, agora ele tá saindo aqui. Não sei quanto tempo o meu cavalo tá vendo. Eu perdi e não peguei a chave. Eu perdi e não peguei a chave. Eu perdi e não peguei. Eu perdi e não peguei a chave. 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 Eu perdi e não peguei. Eu perdi e não peguei a chave. Eu perdi e não peguei a chave. Eu perdi e não peguei a chave. Será que vai ter mais missão pra cá? Bom, vou pegar esse artefato aqui Vou sincronizar lá e daí eu vou encerrar Ah, na verdade eu vou pegar aquele artefato lá Não, 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 não Aqui aqui ó ele vai mais longe ainda e eu tô passando por outros pontos aqui e vamos vamos fazer daqui primeiro e já tá aqui do lado não eu não consigo subir daqui não que não tem gelo que dá para subir o caralho e aí Não, não é só que o Kiko quer. Sobe aqui, sobe aqui Aqui Pra cá, pra cá Desci aqui Boa E aí já vai ter um aqui do lado, vamos ver o que que é aqui do lado Ou, deixa eu ver Aqui é o Arkshire, né? Aqui é outra coisa Ah, vai, dá pra ver rapidinho Ah, acho que aqui é combate, né? Agora, quem é esse cara, eu não sei Legenda, legenda, legenda Ele é um drânia perdido Por Odin, por Thor, por Freya e as Valquírias Salve, guerreira Esse pântano é sua casa comunitária? O salão? É uma câmara ritualística de Dranger Sou Skerhold Leal a Ragnar Lothbrok E Luger e corpo Ferro e alma Busco alguém disposto a realizar o ritual E me enfrentar em combate até a morte Eu entendo Você pode encontrar um oponente pior que eu Então junte-se a mim em Seider de Dranger Ragnar me ensinou em Uppsala durante nove luas E eu nunca parei Só luto com alguém que entrar no mesmo frenesi que eu Pois se não estivermos no mesmo estado Terei uma vantagem injusta Então qual é a poção? Hidromel e pão podre? Uma cerveja sagrada com álcool altamente volátil E o fungo de Thor A manaita muscária Eu e Ragnar bebíamos esse belo elixir antes de novas incursões Costumava vê-lo transcender as leis da batalha Beba do preparo que borbulha na minha panela Depois entramos no frenesi juntas E apenas uma de nós deles sairá Por Odin Por Thor Por Freya E as valquinas E as calças caídas Venha até mim, Ragnar Me encontre no frenesi Que percorra a Bifols com passos pesados Agora já está Agora já está Eu esqueci de revertar a minha chama Fala, tio O level poderia ter sido assim, tá ligado? Deixa eu falar, vamo lutar aí! Bora! Bom, bora! Acabado. Eu não precisava ter começado uma guerra de matar o moleque. Será que eu consigo chegar lá e sincronizar ainda? O que é que eu consigo chegar lá? Ah tá, já tem um jeito tá. Ai. Posso encender aquilo ali? Só com a tocha? Não consigo. Não consigo. Ah, e apagou o fogo, legal. O fogo não, o jogo que tava ali acumulado. Bom, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.